Fala aí pessoal, como vocês estão? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo, e é isso que vocês estão lendo no título. O Playstation 5 foi finalmente desbloqueado. Isso significa que vamos poder jogar todos os jogos 0800, apenas fazendo um procedimento e baixando tudo da internet de forma fácil. Vamos conseguir jogar os lançamentos tranquilamente? A resposta curta é não. E eu vou explicar o porquê aqui, o que é esse desbloqueio que foi feito do Playstation 5. E eu quero lembrar também que está tendo uma pequena promoção de Playstation 5, se você não garantiu o seu, eu vou deixar na descrição. Espero que ele esteja válido quando esse vídeo sair, tá? Mas que aquele bundle de Playstation 5 com o Horizon, ele está saindo pelo preço do Playstation 5 sem o Horizon. Então você meio que ganha o jogo de graça, tá? Então eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, tá? E vamos falar disso aqui, desse tal de desbloqueio do Playstation 5 e o porquê que... E mesmo que isso aqui realmente vá pra frente, talvez não vá valer a pena. Então vamos pro vídeo. O que acontece? O desbloqueio desse Playstation 5, ele foi feito no firmware 4.03, que é uma versão do software do Playstation 5 de um ano atrás. Ou seja, o que acontece aqui? Isso aqui é um desbloqueio feito via software. Como é que é isso? Existe uma versão, um firmware do Playstation 5, uma atualização do Playstation 5, em que alguém encontra uma falha e consegue utilizar esta falha para poder rodar coisas dentro do Playstation 5, rodar programas dentro do Playstation 5. E consequentemente, né? Conseguir desbloquear o console pra rodar os jogos. Inclusive, as pessoas já conseguiram rodar o PT, que foi cancelado dentro do videogame. O que é da hora, eu acho isso legal. É porque muita gente brinca disso como uma forma de esporte. Mas o que acontece? O caso mais popular que a gente tem de desbloqueio atual é do Nintendo Switch. E o Nintendo Switch, ele tem um desbloqueio diferente. Porque o desbloqueio dele é o conhecido desbloqueio por hardware. Que é uma falha não no sistema. Isso é uma falha no console em si, no hardware em si, que você consegue abrir uma brecha pro sistema. E a forma de corrigir isso é lançando modelos que não tem essa falha. Que foi o que a Nintendo fez. Hoje você não encontra mais modelos de Switch que são desbloqueáveis usando o clipezinho que você usava. Pra você fazer isso hoje em dia, você tem que abrir o console e instalar um chip, né? No Playstation 5, entretanto, por esse desbloqueio ser feito por software, o que acontece? Toda vez em que a Sony atualiza o software dela, é necessário buscar uma nova falha, buscar uma nova forma de desbloquear. E se é que eles vão achar uma nova forma de desbloquear? E o que isso acarreta pro jogador? Toda vez que você tiver um update novo, existem jogos que param de funcionar. Ou seja, esse firmware é de um ano atrás. Mas muito possivelmente os jogos que saíram de 2022, do início de 2022, pra frente, por exemplo, eles não devem rodar mais nesse firmware. Porque sempre existe uma verificação. Eu não sei se vai acontecer com vocês, se você tá com um console muito tempo desatualizado, por exemplo. Você vai colocar um jogo, eles falam que você precisa primeiro atualizar a versão do videogame, pra depois você colocar o jogo pra funcionar. E é isso que acontece, basicamente, aqui. Ou seja, os jogos que funcionam e foram lançados junto ou antes desse firmware 4.03, sim, eles vão funcionar desbloqueado, você consegue jogá-los de graça. Porém, o que vier pra frente, você não vai conseguir. E isso é algo que já acontece no Playstation 4. Eu vi muita gente falar como se isso fosse uma grande novidade. Mas isso já acontece no Playstation 4. Só que no Playstation 4, pelo que eu sei, existe um atraso de meses, eu acho que até seis meses, de quando lança uma atualização e alguém consegue desbloquear aquela atualização. Então imagina, lançando um jogo como God of War Ragnarok, e num cenário em que existe o desbloqueio, você tem que esperar seis, sete meses pra você jogar o God of War. Talvez isso só seja viável pra quem realmente não tem condições aí de bancar os consoles e os jogos, né? Mas eu acho que é uma total desvantagem isso. E pra mim, pelo menos, no meu ponto de vista, é algo que não vale a pena. Então essa é a principal diferença desse desbloqueio. E o porquê que isso aqui ainda não é algo que vai ser viável, não é algo que vai atrapalhar o Playstation, que a Sony vai, meu Deus, tá? Falaram aqui na matéria, que eu tava lendo até, que a Sony mostrou uma certa preocupação e tal, mas, cara, é software. Então é algo que, sim, dá uma preocupação por causa de que os jogos antes disso, de fato, eles vão poder agora, né, pegar lá a galera e jogar 0800 quem fizer isso. Isso porque ainda não tá disponível pra público também, tá? Vale lembrar que ainda tá bem estável isso aqui, tá? Foi pessoas que conhecem muito o que fizeram. Mas que, em geral, vai ser algo tipo o Playstation 4. Você ouve falar muito pouco do desbloqueio do Playstation 4, porque as pessoas não acham viável da forma que ele é. Ele não é igual o do Switch, onde você tem uma força mais expressiva, não só por causa do que a Nintendo faz, que a galera vê isso como uma forma de protesto, mas é pelo fato, simplesmente, de que é prático você fazer no Switch. É fácil você jogar qualquer lançamento, entendeu? Então, pro Switch chega a ser viável a galera querer fazer, mas nesse desbloqueio de software é algo que tem mais contras do que prós, né? Mas, basicamente, é isso aqui, tá? Que eu queria falar com vocês do desbloqueio. Não temos mais grandes informações, nem nada do tipo. Então, se você está muito animado com isso, não fique animado, não pense que, ah, vou pegar o Playstation 5 agora, só pra fazer isso no futuro, porque as chances disso aqui ser algo viável são baixas, tá? Mas se você for pegar o console, link tá aí na descrição, lembrando que está tendo promoção, tá? Mas não é viável você pegar o console pensando nisso, porque isso não vai rolar tão cedo, e se rolar, você vai ficar sempre atrasado nos jogos, né? E ficando à mercê de cara demorar meses pra lançar uma atualização. Mas, meus queridos, basicamente é isso aqui, tá? E, né, só pra gente finalizar aqui esse vídeo, vamos falar aqui também do recente rumor que a gente trouxe o vídeo ontem do Horizon Zero Dawn, tá? E agora, parece que vazou uma lista de jogos da Sony aí, tá? E parte do rumor do Horizon veio por base desta lista, tá? A suposta lista acabou de surgir na internet, listando diversos projetos da Sony. Nada muito grande, tá? Mas tem algumas coisinhas. E, né, o que está fazendo em colaboração com outros estúdios esses projetos? O Dusk Golland, que já participou de diversos vazamentos e vazamentos realmente reais, então o cara realmente tem uma voz ali nesse quesito, e ele falou que a lista é real, tá? E aqui eu vou listar os jogos que estão em desenvolvimento, e vocês vão entender que não é nada muito absurdo, tá? A gente tem o Horizon Forbidden West DLC e suporte pro PlayStation 5, a gente tem o Horizon Forbidden West previsto pra PC, novidade, o Dawn saiu, né? Ainda mais com essa série aí. Horizon Remastered pro PlayStation 5, aquilo que a gente falou, absurdo, né? Horizon Online pra PC e PS5, entre parênteses, tá escrito Game como Serviço. Horizon, e esse Game como Serviço ainda, cara, é um negócio que envolve microtransação, se esse negócio vier num combo pago com o Remaster, nossa, eu vou ficar muito chutado com isso aqui. Horizon VR pro PlayStation 5, Heartbreaker pro PlayStation 5, que é um survival horror, Sackboy pra PC, Carbon da Suma Digital pro PlayStation 5, um jogo de mundo aberto, o Red Star pro PlayStation 5, Returnal pra PC, o Honin, que foi falado aí já, né? O jogo, o Ocean da Kojima, tá? Um jogo desenvolvido na décima, um jogo de mundo aberto do Kojima, isso é bem legal, tá? Bates de Baris Fikimum, um jogo desenvolvido também pela décima, e Kamen de Londo, que é um jogo como Serviço, tá? Muitos desses jogos aqui, eles podem estar com o nome não oficial do projeto, os jogos recebem cor de nome, muitos jogos recebem cor de nome, antes deles serem lançados, mas, o jogo do Kojima aqui, por exemplo, o Ocean, pode significar o próprio Death Stranding 2, que tava tendo, né? Rumores que ele tava sendo desenvolvido, inclusive ia sair no stage, aí foi cancelado lá. O Dusky Golem falou que essa lista já é um pouco antiga, e não engloba todos os projetos atualmente da Sony, então tem mais coisa, porque a lista é um pouco mais velha, né? Mas é uma lista pé no chão, não é uma lista viajada, o que confirma um pouco mais que pode ser verdade, né? Se coloca Silent Hill na lista pra mim, eu já vejo que a lista pra mim é falsa. Se colocar Silent Hill Bloodborne, opa, falso, tá? Mas a lista aqui tem um fundinho legal de verdade. Mas é isso aqui o vídeo, né? Fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!